Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas das internaturas. Eu selecionei aqui alguns temas que podem servir como sugestão até mesmo para os próximos vídeos. Uma das perguntas que mais chamou atenção é qual a diferença entre um serviço rápido e expresso. Bom, um serviço rápido para quem utiliza os ônibus que pega a pista seletiva na Avenida Brasil é que ele parte do trecho da Avenida Brasil e ele realiza a parada e só pega a pista seletiva ou na metade da viagem ou no determinado trecho de acordo com o itinerário do ônibus. Já o serviço expresso, ele pega a pista da Avenida Brasil a partir de Deodora. E quem vem da rodovia Presidente Dutra, ele realiza a parada até o último ponto da rodovia Presidente Dutra ou simplesmente ele pega a linha vermelha e segue sem realizar a parada até o centro do Rio de Janeiro. É assim que funciona um serviço rápido para o serviço expresso. Uma outra pergunta que chamou bastante atenção é se há possibilidade de adquirir ônibus elétricos na frota do Rio de Janeiro. Bom, o projeto para incluir ônibus elétricos na frota do Rio de Janeiro, ele foi apresentado para o BRT do Rio de Janeiro. Na época, a informação passada pela Prefeitura seriam 60 ônibus, só que agora, essa informação agora, ela não seguiu adiante e vamos ver se isso será mantido já para o próximo ano. Para este ano, não, mas para o ano de 2024. É aguardar para ver quais serão os planos da Prefeitura em relação à renovação da frota do BRT do Rio de Janeiro. Então, gente, essas foram as duas perguntas que marcou muito esses dias. Se tiver mais perguntas, mais sugestões, eu farei um vídeo respondendo as perguntas de vocês. É só continuar acompanhando o canal e aguardar os próximos vídeos. E aí, se inscreve no canal e ativar os próximos vídeos. E aí, até a próxima.